O melhor momento que tive no Benfica foi, sem sombra de dúvida, a conquista desse partácio em Favre. Atingimos os objetivos do clube, o melhor jogo, vou classificar o melhor jogo, não a nível individual, mas a nível coletivo, foi o jogo. Para as competições europeias com o Dante em casa, embora fôssemos eliminados, fizemos um excelente jogo. E perante uma equipa que no ano seguinte teve na final fora da liga dos campeões, que eram praticamente os mesmos jogadores, acho que fizemos um excelente jogo. Melhor jogo, é muito complicado, porque no handball existem muitos golos, e é difícil de escolher um melhor jogo. Portanto, eu nesta questão, vou escolher todos os golos que marquei ao serviço do Benfica, e gostava de ter marcado mais. Tchau. Tchau. Tchau.